Solicito a segunda secretária que proceda a verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereador Rubens Nunes, vereador Rui Macaxeira, vereador Sandro Rebeca, vereador Valdir Barreto, presidente, senhor presidente, dez vereadores presentes. Havendo no legal sua proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho declarando aberta a 97ª sessão ordinária da 17ª legislatura de vinheta. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 96ª sessão ordinária da 17ª legislatura, de acordo com o artigo 95 do regimento interno, declaro a aprovada. Senhor presidente, consta a presença do vereador Carlos Florentino. Será constada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constante na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo prefeito municipal. Oficio do gabinete do prefeito, número 107-2019, em resposta ao requerimento nº 81-2019, de autoria do vereador Valdir Barreto. Em caminho-se. Oficio do gabinete do prefeito, número 108-2019, em resposta ao requerimento nº 35-2019, de autoria do vereador Edson PC. Em caminho-se. Oficio do gabinete do prefeito, número 109-2019, em resposta ao requerimento nº 33-2019, de autoria do vereador Valdir Barreto. Em caminho-se. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo nº 7-2019, autoria do vereador Luiz Ramos. Sobre a concessão de título de cidadão vienense, ao indústrio senhor Eurípides Balsanufo Alves. Em caminho-se. Procurador jurídico e as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo nº 8-2019, autoria do vereador Dornir Ramos. Dispõe sobre a concessão de título mulher destaque, a ilustríssima senhora Graziella Alonso Muzi. Em caminho-se. Procurador jurídico e as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo nº 9-2019, autoria do vereador Flávio Bittar. Sobre a concessão do título de funcionário público municipal do ano, a ilustríssima Eliane Pereira da Silva. Em caminho-se. Procurador jurídico e as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo nº 10-2019, autoria do vereador Flávio Bittar. Sobre a concessão do diploma do mérito administrativo, ao senhor Ademir Tadeu Darciê. Em caminho-se. Procurador jurídico e as comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo nº 11-2019, autoria do vereador Lio Ramos. Dispõe sobre a concessão do diploma de mérito esportivo, ao ilustríssimo senhor Júlio Coelho. Em caminho-se. Procurador jurídico e as comissões permanentes. Projeto de resolução. Projeto de resolução nº 3-2019, autoria do vereador Valdir Barreto, subscrito pelos vereadores. Da nova redação, ao inciso 2 do artigo 105 da resolução nº 4, de 2 de outubro de 2006. Regimento interno da Câmara do Paus de Vinhedo. Em caminho-se. Procurador jurídico e as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento nº 55 de 2019, autoria do vereador Sandro Rebeca, Valdir Barreto, Ana Genesini, Rui Macaxeira, Flávio Bittar, Edson PC, Edu Gelman, Carlos Florentino, Rubens Nunes. Requerimento, de acordo com o artigo 18, incisos 15 e 17, e artigo 20, incisos 3º da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, artigo 157 do Regimento Interno, diga-se a doutor também do oficial, senhor prefeito municipal, que através da Secretaria competente, nos presta informações a respeito do repasse do Fundeb. 1. Qual o valor repassado pelo Fundeb nos anos 2017 e 2018? Como esse dinheiro foi empregado? Houve sobra desse dinheiro? Se sim, onde foi empregado? 2. Qual o valor repassado pelo Fundeb em 2019? Como está sendo aplicado esse dinheiro até a presente data? 3. Qual o número de professores efetivos na Rede Municipal trabalhando em sala de aula? 4. Qual o número de professores que estão exercendo função gratificada fora da sala de aula e em funções na Secretaria de Educação? 5. O pagamento da função gratificada desses professores é custeado pelo Fundeb ou pela Prefeitura? 5. Enviar o valor gasto como funcionário da educação no presente ano de 2019 até o momento, discriminando os valores por funções exercidas, professor, auxiliar e funções gratificadas? 6. Quantos cargos em comissão há na Secretaria de Educação? 7. Quais as funções e poderes exercidas e qual o valor recebido mensalmente no ano de 2019 até a presente data? 7. O valor repassado pelo Fundeb está sendo utilizado para pagamento de folha de funcionários ou está sendo utilizado para aquisição de materiais? 8. Em relação ao valor do DSR do professor da Rede Municipal, aceito no acordo coletivo vigente, qual a diferença em valor em relação ao ano de 2018? 8. Está em votação o requerimento nº 55, 2019. Se alguma das lideranças quiserem encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Requerimento nº 56, 2019. Autor e vereador Valdir Barreto, Santos Rebeca, Paulinho Palmeiras, Geraldinho Canguçu, Flávio Bittar, Edson Pessena, Genesina e Nivamos. Requerimento de acordo com o artigo 18, 16, 17, o artigo 20, inciso 3º da LOU, combinado com o artigo 156 e 167 do RI, bem como base no inciso 23º do artigo 5º, no inciso 3º do artigo 37, e no inciso 2º do artigo 216 da CF, na lei nº 12.527, 18, de 11 de 2011. Lai. Diga-se, adulta mesmo, fiel ao senhor prefeito. Não toque através do secretário de competência e nos presta seguindo informações referentes à educação infantil, conforme abaixo. Primeiro, número de alunos matriculados na escola de educação infantil conveniadas no período de 5 de 2017 a 4 de 2019, mês a mês, especificando a quantidade por escola, o valor pago por criança e o total pago a cada uma dessas instituições. 2. Número de AIS atuando. A. Em sala, diretamente com crianças, creche infantil, crianças do período integral. B. Encargo de gestão, coordenação e direção escolar. Creche, educação infantil e ensino fundamental. C. Encargo de gerência, coordenação e gestão em funções administrativas da Secretaria da Educação. D. Com assistentes dos seis e creches do município. E. Em outras secretarias, especificando o número de auxiliares e quais secretarias atuam. F. No acompanhamento e auxílio de alunos com deficiência ou transtorno em instituições. 3. Número de AIS com graduação em pedagogia. 4. Número de professores de salário, base e valor pago anualmente. A. Aos professores de educação infantil. B. Professores de educação básica no ensino fundamental. 1. C. Número de professores de educação no ensino fundamental. 2. D. Número de professores de educação de jovens e adultos. E. Professores que atuam na educação especial. 5. Número de professores, salários, base e valor pago de gratificação ou comissão. A. Encargo de coordenação, vice-diretor e direção escolar. Creche, educação infantil e ensino fundamental. 1, 2 e EJA. B. Encargo de gerência, coordenação e gestão, supervisões e funções administrativas na Secretaria da Educação. 6. Número de professores da educação infantil ou ensino fundamental. 1. Atuando como mediador e auxiliando diretamente alunos com deficiência ou transtornos globais. Com valor pago com hora extras. Está em votação o requerimento número 56 de 2019. Se alguma das lideranças quiserem encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum encontrado. Requerimento número 57 de 2019, autorevo vereador, Edson P.C. Requerimento dos artigos 18, CISO, 20, CISO, e o artigo 156 do Regimento Eterno, bem como o bado na Lei 12, 527, 18 de novembro de 2001, Lei de Acesso à Informação e no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do inciso 3º do artigo 37º e no inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Diz que se adota a mesa oficial, Sr. Prefeito Municipal, que, através da Secretaria de Competência, nos presta as seguintes informações referentes ao Centro de Educação Infantil. 6º da cidade de Vinhedo, conforme abaixo. 1º. Enviar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe a quantidade de crianças atendidas na rede de educação infantil nos anos de 2017, 2018, 2019 e até a presente data. 2º. Enviar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe detalhado por unidade de profissionais por sala para os atendimentos, conforme abaixo. 3º. Enviar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que comprove e informe o nome dos profissionais detalhado por unidade que trabalhavam e presta esses atendimentos, citado no item 2, 112, ano 2017, 2018, 2019 e até a presente data. 3º. Enviar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe o nome dos profissionais, está em votação o requerimento número 57, 2019. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Requerimento número 58, 2019, autoria vereadora SOPC. Requeríamos, de acordo com o artigo 18, e no 206 da Constituição Federal, de que se adota a mesa oficial, o senhor prefeito municipal que, através da Secretaria de Competentes, presta as seguintes informações referentes às empresas de comércio que fornecem tintas para o prefeito municipal de vinheta, com forma baixa. 1. Enviar planilha em Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe a relação de todos os fornecedores de tintas que forneceram este item para a prefeitura municipal de vinheta nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 até o presente momento. 2. Enviar cópia do contrato de capa a capa de todos os fornecedores deste item, dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 até o presente momento. 3. Enviar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe a quantidade de comprada, unidade em litros, galão ou lata, documentos que comprovem os valores pagos a cada fornecedor, discriminando os valores a cada unidade de litros, galão ou lata, dos itens tinta, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 até o presente momento. 4. Enviar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe qual obra em manutenção foram utilizadas e aplicadas tintas adquiridas e suas respectivas ordens de serviço para a utilização dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 até o presente momento. Está em votação o requerimento número 58 de 2019. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Requerimento número 59 de 2019, autor e vereador do SUPC, requeremos, de acordo com o artigo 18, inciso do artigo 20, 216 da Constituição Federal, de se adotamento oficial, senhor prefeito municipal, que, através da secretaria competente, nos presta as seguintes informações referentes à aquisição de lixeira poliotileno, com postes, capacidade de 50 litros, conforme abaixo. 1. Quantas lixeiras, com as características, sim, foram adquiridas no mês de maio de 2019 pela Prefeitura Municipal de Vinhedo? 2. Quais são os locais e endereços definidos para serem instaladas? 3. Qual o valor e o custo para esta aquisição? 4. Enviar cópias de documentos e notas que comprovem o valor pago no produto adquirido. Está em votação o requerimento número 59 de 2019. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo. Peço a palavra. Tem a palavra, não é, vereador. Presidente, essa informação eu peguei no portal da transparência e eu achei muito estranho o valor que pagaram nesse assunto da lixeira, tá? E o valor que a gente consultou também. Para você ter ideia, no portal da transparência, não fala a quantidade, não tem a quantidade, tá? E o valor dessa lixeira é em torno de mais de R$ 16 mil. Mais de R$ 16 mil está no portal da transparência essa lixeira, tá? Isso também estou enviando para o Ministério Público, essa questão, porque informação no portal da transparência não tem. Sem contar também que foi compra direta, tá? E fora outras coisas de compra direta também que está sendo feita também, tá? Que o valor é muito alto também, tá? Então, eu peço que a Prefeitura responda, né? E muda também o portal da transparência, colocando a quantidade também lá. Que isso é importante, que qualquer cidadão pode olhar lá quanto custa uma lixeira. Porque eu vi lá, para mim, então, uma lixeira, para mim, olhando lá, custa mais de R$ 16 mil essa lixeira. Está lá no portal da transparência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, consta a presença do vereador Nil Ramos. Será constada? Mais alguma das lideranças? Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrato. Moções. Moção número 96 de 2019, autoridade do vereador Edujelmo, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara Municipal de Vinheta, Estado de São Paulo, apresenta, nos serviços regimentais, apresenta moção de aplausos à Associação Cultural Esportiva Nikkei de Vinhedo, pela realização do 10º Festival do Japão, ocorrido nos dias 11, 12, 18 e 19 de maio de 2019. E que o deliberado desta Casa de Leis seja dada ciência ao presidente da ASEMV, senhor Francisco Akira Sai, extensivo ao cônsul-geral do Japão, senhor Yasushi Noguchi, ao presidente da Comissão Organizadora de Festival do Japão, senhor Paulo Kujira Oka, e ao secretário de Cultura e Turismo, Wagner Pavareira. Moção número 97 de 2019, autoria do vereador Geraldinho Cangosu, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinheta, apresento os serviços regimentais, apresenta moção de aplausos à comunidade Nossa Senhora de Fátia, pertencente à paróquia São Francisco de Assis, pelas festividades dos dias da Padroeira, com tríduo ocorrido nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, pela processão e missa, realizada no dia 13 de maio, dia da Nossa Senhora de Fátima. E que, do deliberado dessa Casa de Lei, seja dada a ciência aos reverendíssimos Padre Emerson, de Almeida Amaral, aos coordenadores da comunidade, senhor Antônio Nicolau, e senhora Mônica Kneubil, extensivo aos demais membros da comunidade. Moção número 98 de 2019, de autoria do vereador Geraldinho Cangosu, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, apresenta os serviços regimentais, apresenta moção de aplausos aos profissionais da área social do município de Vinhedo, pelo transcurso do dia do assistente social, comemorado no dia 15 de maio de 2019, e que, do deliberado dessa Casa de Lei, seja dada a ciência ao secretário municipal de assistência social, senhor Eduardo Galasso, extensivo a todos os assistentes sociais do município de Vinhedo. Moção número 99 de 2019, e autoria do vereador Marcos Ferraz, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, do Estado de São Paulo, apresenta os serviços regimentais, apresenta moção de aplausos à lutadora vinhedense Rejane Bertoso, que foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, realizada no dia 27 de abril a 5 de maio, em Baroeira, em São Paulo. E que, do deliberado dessa Casa de Lei, seja dada a ciência à lutadora Rejane Bertoso, na rua Antônio Bussi, número 478, Vida Nova 1, e ao mestre Rodrigo Freitas, na rua Pedro Loschi, número 198, Nova Vinhedo. Moção número 100 de 2019, e autoria do vereador Marcos Ferraz, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadoras de Vinhedos, do Estado de São Paulo, apresenta os serviços regimentais, apresenta moção de aplausos à equipe de atletismo de Vinhedo, pela quinta colocação na segunda etapa do torneio Estímulo de Associação Atlética de Veteranos, realizada no dia 5 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E que, do deliberado dessa Casa de Lei, seja dada a ciência à equipe de atletismo, e ao treinador Leandro Martins Duarte, na Estrada Boiada, sem número, Secretaria de Esporte e Lazer. Moção número 101 de 2019, de urgência, autoria do vereador Carlos Florentino. A Câmara de Vereadoras de Vinhedos, do Estado de São Paulo, apresenta no Sérgio Regimental, apresenta moção de pesar à família da senhora Neuza Aparecida Matias Santana, falecida no dia 14 de maio de 2019, com 70 anos de idade. A senhora Neuza era viúva, deixou os filhos Raquel, Estélia, Moisés e Cimeia. Que, do deliberado desta Casa de Lei, seja dada a ciência à família inlutada, residente da Rua Egílio Pinhata, 122 Jardim Santa Rosa, Vinhedos, São Paulo. Encaminhe-se. Moção número 102 de 2019, de urgência, autoria do vereador Carlos Florentino. A Câmara de Vereadoras de Vinhedos, do Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais, apresenta moção de pesar à família do jovem Tiago Betti, falecido no dia 20 de maio de 2019, com 33 anos de idade. Tiago era casado com Natália Cristina Bailuna Betti. Deixe os filhos Daniel Bailuna Betti e Davi Bailuna Betti. Que, do deliberado desta Casa de Lei, seja dada a ciência à família inlutada, no endereço Rua João Pescarini, número 400, Jardim Flora. Encaminhe-se. Se encerrou as moções, senhor presidente. Estão em discussão única as moções de números de 96 a 100. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir está... Senhor presidente, só desisto que sejam votadas ou englobadamente todas as moções. Será submetido ao plenário. Nada ou por serão votadas. Estão em votação as moções de números 96 a 100. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Senhor presidente, só desisto que seja dispensado a leitura das indicações. Será dispensado. Expedientes e exibidos diversos. Relatório de viagem dos vereadores Marcos Ferraz, de um Ramos, Paulinho Palmeiro e Rubens Nunes, entre os dias 7 e 8 de maio deste ano, a Brasília, Distrito Federal. Comunicamos aos senhores vereadores, que as demais correspondências exibidas de diversos, para esta sessão, enquanto eu sei à disposição da Secretaria da Casa. Por enquanto, é só, senhor presidente. Senhor presidente, também tem um ofício a ser lido. Ofício César, número 435, 2019, a Câmara Municipal de Vinhedo. Senhor presidente, Eduardo Gelme. Readequação do atendimento da urgência e emergência da Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, a partir de 1 de 6 de 2019. Considerando reuniões realizadas entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Irmandade Santa Casa de Vinhedo, visando a melhoria na qualidade do atendimento, encaminhamos o documento anexico com as deliberações que serão amplamente divulgadas junto à população vinhedense. Não ensejo renal os meus votos de eleva estima e distinto apreço. Leio o ofício, senhor presidente. Por gentileza. A Santa Casa de Vinhedo. Protocolo para acesso de pacientes ao atendimento de urgência e emergência na Irmandade Santa Casa de Vinhedo, a partir de 1 de 6 de 2019. Considerando o aumento na procura por atendimento no serviço de urgência e emergência do município no período do inverno que se aproxima, o aumento no tempo de espera das consultas no pronto-socorro, a necessidade de adequação do serviço de urgência e emergência para essa nova demanda, segue a atualização do fluxo para o acesso ao atendimento de urgência e emergência do município na Irmandade Santa Casa de Vinhedo. Primeiro, a partir de 1 de 6 de 2019, os atendimentos no período de 12 horas, dia, das 7 horas às 19 horas, deverão ser realizados mediante a apresentação do cartão cidadão. Dois, os pacientes que não possuem, possuírem o cartão cidadão no período de 12 horas, dia, das 7 às 19 horas, deverão ser encaminhados para o UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no endereço Rua Engenheiro Aurélio José Frediani, número 45, Santa Rosa Vinhedo, CEP 3-280-000. Terceiro, qual situação de exceção ou atendimento de maior risco onde o deslocamento do paciente até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, não seja indicado, deverá ser justificado para fins de autoria e faturamento. Esta ação se torna necessária para que os pacientes possam ser atendidos em tempo hábil e tenham acesso a todos os recursos disponíveis para a sua necessidade. Certo de vossa atenção e colaboração, a respeito, transparentemente, agradecemos. Sr. Flávio Moreira, o secretário municipal de saúde. Sr. Presidente, só um pedido na Vossa Excelência, pudesse encaminhar uma cópia desse daí para cada gabinete, por gentileza. já está sendo providenciado. R 제가 5 capaaaaa,